Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nessa noite maravilhosa, olha a cidade de Monte Santo como é que está, a gente está gravando nesse cenário maravilhoso, está bem colorido, esperando essa noite de Natal. E eu estou aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal, que nessa noite você possa aproveitar com sua família, seus amigos, e também desejar a todos vocês que é inscrito, que curte meus vídeos, que sempre compartilha, sempre deixe aquele like, um Feliz Ano Novo para todos vocês, esse é o meu sincero voto, tanto de Deus como da minha família, e vocês também são minha família, são meus pais, são meus irmãos, são meus amigos, eu curto muito vocês, amo a cada um de vocês que é inscrito no canal, então que Deus, nesse 2022, que Deus possa abençoar cada um de vocês, seja um ano maravilhoso, de muita paz, de muita luz, que a gente volta à nossa vida normal, porque esse ano foi um ano aí muito difícil, de muita tristeza, muita angústia, mas se Deus quiser, 2022 vai ser um ano maravilhoso, e a gente volta aí à nossa vida normal. Então, pessoal, esse é o meu último vídeo do ano, a gente vai se encontrar aí depois de janeiro, a gente vem aí com força total, com grande novidade, eu estou com várias obras, e a gente aí vai pegar vários projetos, e gravar sempre aquele vídeo explicativo, para todos vocês que assistirem, aprender, fazer as coisas aí também na sua casa, ser um profissional que, graças a Deus, aí o canal sempre aí está renovando, buscando coisas diferentes, e graças a Deus, a gente cada dia mais, a gente vê o resultado do canal. Muitas pessoas aprenderam, hoje são profissionais, outros que não tinham condições de pagar um profissional, fizeram as coisas na sua casa, então fico muito feliz. Isso é a minha riqueza que eu tenho, quando vocês me ligam, que dizem que fizeram na sua casa, ou que se tornaram um grande profissional, ou que mudaram de profissão, como muitos, graças a Deus, mudaram de profissão, então fico muito feliz, e isso aí me dá um gás, para cada dia a mais a gente estar gravando esses vídeos explicativos, e levar o melhor conhecimento para vocês. Então pessoal, por hoje é só, até 2022, se Deus quiser. Esse vídeo foi patrocinado por Trai Leves. Soluções para sua construção seca. Tudo em permeabilização para sua obra. Este vídeo foi produzido pela produtora de vídeos, Cacá Pedreiro.